Salve rapaziada, muitos estão em dúvida de qual vai ser o próximo evento depois que acabar da TOT. Então vou mostrar algumas suposições para vocês. Bem, como o evento foi um muito longo, podemos ter um mais curto, como o do caça ou tesouro, e o do grandes transferências, e após algum evento mais curto o da Champions League, mas também pode ter o da Champions League logo de cara, quando acabar esse da TOT, mas talvez esse seria provavelmente outro evento longo. E bem, por que eu acho isso? Porque o evento já chegou no FIFA da Coria, como vocês podem ver pela tela de carregamento. Eu não vi os dos outros FAOFAS, mas acho que já devem ter chegado em todos, ou devem estar chegando. E essas foram algumas das cartas que chegaram lá, que tem um vo menor do que os Teutapsilon de lá, que já pode nos indicar que as cartas não terão ou ver maior que os TOT. Então é isso rapaziada, comente qual o próximo evento que você acha que vai chegar. Falou!